Música Fala galerinha do canal Palpites Esportes Galera, para este domingo, dia 1 do mês de março de 2020 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Mas antes de começar com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito Que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando lá pelo campeonato alemão Sugar 3 RB Leipzig e Bayer Leverkusen A equipe do RB Leipzig, que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias A equipe do Leverkusen, que por sua vez tem passado por um momento muito bom, como vocês estão vendo Os seus últimos 5 jogos tem 5 vitórias consecutivas Só que na classificação, o momento do Leipzig é bem melhor, como vocês observam Está ali na segunda colocação com 48 pontos A equipe do Leverkusen, por sua vez, está ali ocupando a quinta colocação E essa equipe do RB Leipzig é o favorito, porque joga com apoio total de seu torcedor, né? Tem um melhor time, tecnicamente, partida em que podemos Está colocando RB Leipzig para vencer jogando casa Está com medo de uma possível zebra, vai jogo de ambas equipes marca Já que essas duas equipes aí, tanto tem feito o gol, como também tem levado, tá certo? Pulamos agora para campeonato francês, Liga 1, 27ª rodada Jogo entre Olympique de Lyon e Saint-Étienne A equipe do Olympique de Lyon, que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate, 1 derrota e 3 boas vitórias A equipe do Saint-Étienne, que nos seus últimos 5 jogos tem 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas Na classificação do campeonato, a equipe do Lyon está ocupando a 7ª colocação A equipe do Saint-Étienne, por sua vez, está ali na 15ª colocação, na parte de baixo E o momento do Lyon é bem melhor, além do mais, joga com apoio de seu torcedor Jogando em casa é uma equipe que dificilmente vacila quando joga com apoio de seu torcedor Como vocês observam, os seus últimos 5 jogos em casa tem 2 empates e 3 boas vitórias E por isso, galera, fomos de melhor opção nesse confronto Lyon, para vencer jogando em casa, a opção mais arriscada vai jogar acima de 2,5, tá certo? Pulamos agora para Leste e Atalanta A equipe do Leste, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 vitórias e apenas 2 derrotas, como vocês estão vendo A equipe do Atalanta, que está vivendo um melhor momento, como vocês observam Os seus últimos 5 jogos aí da equipe do Atalanta tem 1 empate e 4 vitórias consecutivas na classificação do campeonato A equipe da Atalanta está ocupando a 4ª colocação A equipe do Leste, por sua vez, está ali na 16ª colocação, né? Está ali bem pertinho da zona do rebaixamento Mesmo fora de casa, a equipe do Atalanta é favorita a vencer o confronto, né? Porque está mais bem colocado na tabela Em questão de time, tem um bom time, né? É um time bem melhor que essa equipe do Leste E nesse confronto, a equipe do Atalanta, com certeza, deverá vencer, né? Com certeza vai partir para cima, porque está ocupando a 4ª colocação do campeonato Partida em que podemos estar colocando Atalanta para vencer jogando fora de casa Uma opção um pouco mais arriscada vai jogo de ambas equipes marca Já que os últimos 5 jogos da equipe do Atalanta Todos os 5 bateu, ambas equipes marca, tá certo? Pulamos agora para campeonato belga Liga Júpiter, 28ª rodada Jogo entre Sercler Brugge e Gente A equipe do Sercler Brugge, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas e 3 boas vitórias, né? A equipe do Gente, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 vitórias e apenas 1 derrota Na classificação do campeonato, a equipe do Gente está ocupando a 2ª colocação, né? Como vocês estão observando Essa equipa aí, galera, do Sercler Brugge está ali na parte de baixo, né? Ou seja, é o 15º colocado E mesmo fora de casa, a equipe do Gente é o favorito Porque está mais bem colocado na tabela, né? Em questão de time, tem um melhor time tecnicamente E nesse confronto eu vou estar preferindo investir na vitória dele Partida em que podemos estar colocando vitória com empate da equipe do Gente jogando fora de casa Uma opção um pouco mais arriscada vai jogo de ambas equipes e marca, tá certo? Pulamos agora para campeonato carioca, Taça Rio Jogo entre Fluminense e Madureira A equipe do Fluminense, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates e 2 boas vitórias e apenas 1 derrota A equipe do Madureira, que vem em uma sequência muito ruim, é onde nos seus últimos 5 jogos tem apenas 2 vitórias E os últimos 3 jogos não sabe o que é vencer, né? Tem 1 empate e 2 derrotas Na classificação aí do grupo, do Fluminense e do Madureira, né? A equipe do Fluminense está ocupando ali a terceira colocação, como vocês observam A equipe do Madureira, por sua vez, está ali na parte de baixo, né? Estão zerados em número de pontos E o favoritismo total é para a equipe do Fluminense, porque joga com o apoio do seu torcedor, né? Jogando em casa é uma equipe que dificilmente perde, como vocês observam Os seus últimos 5 jogos em casa tem 1 empate, 2 boas vitórias e apenas 2 derrotas E por isso, galera, vamos de melhor opção nesse confronto Fluminense, para vencer jogando em casa Uma opção um pouco mais arriscada vai jogar acima de 2,5, tá certo? Pulamos agora para o Campeonato Paulista, 8ª rodada Jogo entre São Paulo e Ponte Preta A equipe do São Paulo, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 derrota e 2 boas vitórias A equipe da Ponte Preta, que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória, né? Nas classificações aí de cada grupo, a equipe da Ponte Preta está ocupando a 3ª colocação do seu grupo, né? Como vocês observam O São Paulo, por sua vez, vem liderando o seu grupo Está ali na 1ª colocação com 12 pontos E joga em casa com o apoio total do seu torcedor, né? A equipe do São Paulo, que é uma equipe muito forte, jogando com o apoio do seu torcedor Como vocês observam, os seus últimos 5 jogos em casa Tem 3 boas vitórias e apenas 2 empates E por isso, galera, vamos estar seguindo esse bom desempenho que tem a equipe do São Paulo jogando em casa A partida em que podemos estar colocando o São Paulo para vencer jogando em casa Uma opção um pouco mais arriscada vai jogar acima de 1 gol e meio, tá certo? Pulamos agora para campeonato holandês Jogo entre Ajax e Alckmin A equipe do Ajax, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias e 2 derrotas, né? A equipe do Ajax, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória, né? Não tem passado por um bom momento essa equipe do Ajax A equipe do Ajax, que na classificação do campeonato vem ocupando a 1ª colocação, né? Como vocês observam A equipe do Ajax, por sua vez, está ocupando a 2ª colocação com 50 pontos E a equipe do Ajax está precisando muito dessa vitória para aumentar a distância da equipe do Alckmin, né? Como vocês observam O Ajax vem primeiro com 53 pontos e a equipe do Alckmin está ali com 50 pontos E joga em casa com o apoio total do seu torcedor, né? Aproveitando o momento ruim que tem passado essa equipe do Alckmin Como vocês observam, seus últimos 5 jogos em casa da equipe do Ajax 5 vitórias consecutivas, né? É um bom mandante E por isso, galera, vamos de melhor opção nesse confronto A Ajax para vencer jogando casa Uma opção um pouco mais arriscada vai o jogo de ambas A equipe marca, tá certo? Pulamos agora para Paraguai, 1ª divisão Jogo entre Serro Porteno e General Dias A equipe do Serro, que ultimamente não tem passado por um bom momento, né? Como vocês observam Os seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas, apenas 1 vitória Só que o momento do General Dias é bem pior, né? Como vocês estão observando Os seus últimos 5 jogos tem 4 derrotas, apenas 1 empate Na classificação do campeonato da equipe do Serro Mesmo não estando numa face tão boa, né? Ainda está ocupando a 4ª colocação A equipe do General Dias, por sua vez, está ali ocupando a 11ª colocação E o favoritismo total é para a equipe do Serro Porteno, né? Porque joga com o apoio do seu torcedor E tem um melhor time tecnicamente Com certeza deve vencer Partida em que podemos estar colocando Serro Porteno para vencer jogando casa Uma opção um pouco mais arriscada Vai jogar acima de 2,5, tá certo? Vamos agora para Portugal Primeira Liga 23ª rodada Jogo entre Vitória Guimarães e Tondela A equipe do Vitória Guimarães Que nos seus últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas, né? A equipe aí, galera, do Tondela Que nos seus últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? Na classificação do campeonato A equipe do Vitória Guimarães está ocupando a 7ª colocação A equipe do Tondela, por sua vez, está ali na parte de baixo, né? Ocupando a 14ª colocação Mesmo não estando numa face tão boa A equipe do Vitória Guimarães é o favorito, né? Porque é bem superior tecnicamente E essa equipe do Tondela está ali na parte de baixo, né? Como vocês observam E por isso, galera, vamos de melhor opção nesse confronto Vitória Guimarães para vencer jogando casa Uma opção um pouco mais arriscada Vai jogo de ambas A equipe marca, tá certo? Pulamos agora para a Turquia Superliga 24ª rodada Jogo entre Galatasaray e Genkler Bilic A equipe do Galatasaray Que nos seus últimos 5 jogos tem apenas 1 derrota E 4 boas vitórias consecutivas A equipe do Genkler Bilic Que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas E 3 boas vitórias, né? Na classificação do campeonato A equipe do Galatasaray Tem passado por um bom momento E está ocupando a 3ª colocação A equipe do Genkler Bilic Que está ali na 10ª colocação, né? E pega essa equipa aí, galera Que não é nada mais, nada menos Que uma das melhores equipes do campeonato, né? Como vocês observam O Galatasaray é um bom time Principalmente jogando com o apoio do seu torcedor Como vocês observam Seus últimos 5 jogos em casa 5 vitórias consecutivas 5 vitórias consecutivas Essa equipe do Genkler Bilic Que jogando fora de casa Vem muito mal Como vocês observam Os seus últimos 5 jogos jogando fora Tem 4 derrotas Apenas 1 vitória E por isso, galera Vamos de melhor opção Nesse confronto Galatasaray Para vencer jogando casa Uma opção um pouco mais arriscada Vai jogar acima de 2,5 Tá certo? Então é isso, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Tá certo? Ative o sininho das notificações E se você gostou do vídeo, galera Deixa o like Para fortalecer o canal Que aqui é palpites diários Todos os dias Tá certo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E fui